Se eu te perguntar, com base no que a gente está acostumado a ver e ouvir, qual você acha que seria o país que levou o maior número de bombas na história? Rússia ou Estados Unidos? França, Inglaterra, Alemanha? De repente algum do Oriente Médio como Palestina, Israel, Iraque, Irã, Afeganistão? A resposta não é nenhum desses. Incrivelmente é um país mais visto como indefeso e inofensivo, que ganhou esse título triste, tão somente pela sua posição geográfica. E por isso, esse não vai ser só mais um vídeo sobre uma viagem em um país do sudeste asiático. Depois de descobrir sua história, eu resolvi entender um pouco melhor desse país, que hoje foi reconstruído num cenário histórico quase que inacreditável. Como deve ser a vida das pessoas, como deve ser o cenário, a estrutura, então nada mais autêntico do que viajar sem planos e sem rota certa. De uma maneira diferente, fugindo completamente da rota turística do país e experimentando um pouco da vida e da cultura local, eu peguei uma moto sem rota definida, sem lugar pra dormir ou qualquer outro plano fixo e fui explorar um pouco da vida aqui nesse lugar. Senhoras e senhores, bem-vindos ao lado não turístico do Laos. Olha só isso! Acabou! Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso rolê a gente tá aqui na cidade de Van Vieng, uma cidadezinha pequena na beira do rio Nansong, aqui no Laos, um país de 6 milhões de habitantes aqui no sudeste asiático. E o nosso rolê hoje vai ser dar um rolê disso aqui. Uma motinha. A gente tá aqui no centro de aluguel de motos, aqui na cidade de Van Vieng. E vamos percorrer mais ou menos uns quinhentos quilômetros. Vamos ver quanto que vai ser, né? A gente não sabe na verdade. E vamos começar esse rolê aqui pelo sul do norte do país. O país é dividido em dois, como vocês podem ver no mapa aí. A parte mais norte, a parte mais sul. A gente vai fazer um rolê pelo norte aqui, nas beiras dessa represa chamada Nambu, enfim. Vamos lá, vamos começar. A gente vai contar um pouco pra vocês. Vocês estão perguntando se eu vou sozinho? Não. Bora, Thaís? Bora. Tá preparada? Sempre. Tá com medo? Não. Eu já tive. Já teve agora não mais. Vamos embora. Vamos começar. Partiu? Vamos que vamos. O Laos é o único país sem saída pro mar de todo o sudeste asiático. O país, com traços originados do poderoso reino de Lankang, que reinou na região entre os séculos 14 e 18, teve suas atuais fronteiras definidas no final do século 19, já sob controle francês. A noroeste, a atual fronteira delimita seu território com a China e com o Mianmar. A sudoeste, com a Tailândia e a sul com o Camboja. E a leste, a fronteira além de delimitar seu território com o Vietnã, de certa forma por isso, é responsável pelo episódio mais triste de toda a sua história. Mas vamos aos poucos. 22 mil por litro. Foram 90 mil no total. Não tá tão barato. Não tá mais ou menos na realidade. Chegamos na beira da represa que a gente quer explorar e a primeira parada pro almoço foi num hotel que aparentemente é bem mais chique do que a gente tava imaginando. Parque na esquerda? Cara, a gente chegou num resort bizarro. Olha isso aqui, cara. Olha se tem restaurante aqui pra gente almoçar. Mas o que a gente já viu ali no lago já? O que a gente já viu já lá depois? Jet ski. Vambora, jet ski? Nunca andou? Não. Vai ter que dirigir. Vou ter que dirigir. Vai ter que dirigir. Olha o restaurante, cara. O restaurante cardápio é todo em dólar. Não é tão caro. Mesmo assim. Mas é mais caro que o Laos. Vamos comer agora olhando a represa. Olha o tilapia deep fried. Hummm. Delícia. Que cara é essa? Tocadinho. Não? Não coloca apimentado demais? Olha o delícia, meu Deus, ó. O peixe tá, mas é bom. A pele vinha, ó. Que delícia, ó. É oficial. Vambora fazer jet ski. Primeira vez na vida, tá isso? Primeira vez na vida. Vambora, você vai ter que dirigir porque eu vou voar o drone, tá? Só pra avisar. Prefere pilotar o drone ou jet ski? Jet ski. Jet ski, jet ski. E apesar de saber que o jet ski não era esperado e não tinha nada a ver com o rolê que a gente fez, eu vou fazer um ar na mão. Apesar de saber que o jet ski não era esperado e não tinha nada a ver com o rolê que a gente fez, a gente tinha na cabeça, não dá pra negar que a gente se divertiu. E hoje, sabendo tudo que a gente passou de perrengue no resto do rolê, a gente pode dizer que foi ótimo ter se divertido e comido bem nesse início de trajeto. Esse cara tá por aqui. Ninguém caiu na água. Ninguém caiu na água, mas tentei, viu? Tentei. Bom, final de rolê aqui nesse... na beira do laguinho. Temos agora são... temos duas horas de sol, mais ou menos, né? Temos duas horas de estrada, então... Temos que ir rápido, vamos embora. Olá! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vivi? Ela é tão fácil. Olá, olá! 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 Saindo pelo norte da represa ainda sem nenhum plano, a gente decidiu primeiro ir pro leste, no que nos parecia ser uma área mais remota. Pelo Google Maps a gente dirigiria cerca de duas horas e chegaria numa cidade onde a gente conseguiria descansar. Vimos o que parecia ser a chamada para algum encontro ou reza, mas que na verdade eram dois aprendizes de monge praticando um pouco da música nesse monastério. Eu, curioso e enxerido, não poderia deixar de tentar. Voltamos rapidamente às décadas de 1960 e 1970, o período da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e especificamente o período da possivelmente maior guerra por procuração da história, a Guerra do Vietnã. Dentre muitos motivadores, a guerra aconteceu num contexto onde os Estados Unidos, na tentativa de conter o avanço do socialismo, que poderia representar um fortalecimento do seu principal adversário, se aliou a partidos e guerrilhas de direita no sul do Vietnã para derrotar as forças socialistas e comunistas apoiadas pela China e União Soviética no norte do país. Mas a guerra não parou aí. Vamos rodar um pouco mais e entender onde o Laos entrou nessa história. E aí? Nossa, olha isso, cara. Quer que eu desça? Não é? Vamos lá. Oi! 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 Falou até português. Tudo ia bem, apesar da estrada em qualidade muito ruim. O cenário cada vez menos turístico e remoto como a gente esperava. E aí? Até aqui. Pode ser o turnovel na cidade. Como você saiu? Cara, você errou, mano. A estrada acabou. É sério, a estrada acabou, mano. Não tem o que fazer. Só se tiver que pegar uma balsa aqui. Para chegar do outro lado. É sério, cara. Que loucura. Olha aqui, ó. O GPS. O GPS falando aqui, ó. Tá cheio de estrada e não tem estrada. É sério. 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 Vou ter que voltar. É, voltamos. Estamos 100% perdidos no meio do Laos. A estrada acabou aqui. A Thaís ali consertando o capacete que ela quebrou. E aqui acaba a estrada. A estrada que o Google Maps manda a gente ir direto para lá. Para aquela direção aí tem... Cara, parece que é um lago gigantesco, cara. Que absurdo. É, rapaziada. Vambora. Tem que voltar. Vamos voltar, Thaís? Meu pai de sá. Vê só os cipondos. Olha isso. Olha essa foto, cara. Bizarro. Que coisa ridícula que faz isso aqui. Que estranho esse negócio. Ai, cara. Quase que eu caio. O que você vai fazer? Adivinha qual que é a espontagem. Nosso plano de ir para o leste falhou miseravelmente por um erro no mapa. E antes de escurecer a gente decidiu voltar para o vilarejo de Tarreua, ali no norte da Represa, para descansar e tentar ir para o lado contrário no dia seguinte. Bom dia. Acordamos no segundo dia aqui. Desculpa não mostrar onde a gente dormiu a noite. Que na verdade ocorreu um... Um probleminha. Olha aí, Thaís. Conta você. A gente tava saindo... Fimando por sol, etc. Começou a ficar cada vez mais escuro e... Acabou que a gente pegou um buraquinho e acabou dando um tombinho. Mas foi bem leve. Ninguém se machucou nem nada. Foi... Só a moto caiu. A gente acabou ralando um pouco o braço. Que nem tá tão ralado mais. Tá, deixa eu mostrar o seu então aqui. Tá mais branquinho também. Vamos mostrar. Então assim, foi leve. Experimentos leves. Foi mais o ponto de um buracão grande que a gente passou antes de uma pontezinha que tinha. Acabou que não deu nada. A gente tava mal-humorado. Eu acabei vindo aqui. Não gravei nada. Mas enfim, ficamos nessa... Nessa Guest House aqui. Pagamos 150 mil Kips por noite, pra noite aqui. Também bem baratinho. Mas hoje eu prometo que eu vou mostrar mais coisas. Vambora. Vamos pegar a estrada de novo. Que tem mais caminho. Agora já que a gente não conseguiu ir pro leste. Agora vamos pro oeste. Tentar fazer um loop pro outro lado. Vamos explorar um pouquinho. Vamos ver o que que dá. Simbora? Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Um pouco antes da guerra do Vietnã, o seu vizinho e mais novo país, Laos, acabaram de ganhar sua independência da França, e muito dependente do Vietnã pela posição geográfica assistiu ao Patet Lao, um grupo comunista influenciado na França. O que foi influenciado pelas lideranças socialistas do Vietnã, ganhar muita força e popularidade. E com isso, assustar quem? Os Estados Unidos. As pessoas desejam ser independentes. E também é importante porque isso aborda o rádio Mekong e, obviamente, se Laos... Não demorou pra que o então presidente John Kennedy declarasse o apoio ao que eles chamaram de neutralização do Laos, que de neutralização não teve nada. A partir daí, a vida desse país e dos seus moradores jamais foram as mesmas. E agora, hein? Procurar um lugar pra comer. Não parece ter, né? Não parece ter muito não. Bom, estamos aqui pra decidir então. A gente está exatamente nesse ponto do mapa, onde a gente tem que ir ou pra direita pra ir direto pra Vientiane ou pra esquerda pra gente tentar pegar mais natureza. Chegamos exatamente na intersecção, a gente tem que decidir o que a gente faz, né? Ou a gente segue por baixo e aí corta o caminho direto ou a gente vai aqui por cima. Cara, até por baixo tá dando mais tempo, mas o Google Maps ele sugere ir por baixo. E por cima tá dando menos tempo, mas ó, por exemplo, ó. Em 1h43, 44km, isso é mais ou menos 25km por hora. A estrava deve ser horrorosa. E aí o medo é de dar que nem deu ruim ontem, né? Ou essa aqui que é maior. Vou tentar perguntar pra esse moço aqui. Aqui? Ok. Ele apontou pro buraco, começou a falar que vai pra lá ou pra lá ou pra lá. Não conseguimos nos comunicar direito, mas parece que essa rua aqui ela dá também, só que ela tem muito buraco. O que a gente imaginava já. Vamos comer e decidir, é isso. Parando aqui pra comer o que tinha, que é esse nudo de arroz. Com umas carninhas com a linguiça deles. E vamos pros buracos. Vamos. Duas horinhas até chegar em Ban Pakton, que é a cidade que a gente tá planejando dormir. Uma hora pelos buracos. Uma hora mais uma estrada mais ok. Pra você aventurar, ao mesmo tempo. Parece que a gente tá aqui, né? Bom apetite. Vamos embora pros buracos então, hein? E essa, já dando um belo spoiler, foi a decisão ruim do dia. Amigos, se vocês se depararem um dia com uma rua cheia de buracos no Laos, jamais, repito, jamais decidam ir por ela. Ainda mais se não tiver muito tempo até o pôr do sol. Ainda mais se não tiver muito tempo até o pôr do sol. E como vocês podem imaginar, pelo sol caindo e cada vez menos luz, essa novela que deveria durar uma hora pelo Google Maps, já passava de três horas e a gente ainda tava longe. Começou cada vez mais bater o desespero, a gente não fazia ideia onde comer, onde dormir, e nem sentia conseguir chegar em algum lugar ou ter que voltar tudo isso. Quatro horas e meia depois de entrar nessa estrada, acabados e estressados, conseguimos então chegar no vilarejo que parecia mais ajeitado. Gash House, Gash House. Nossa senhora, eu não tô acreditando nisso, mano. Não, isso é muita sorte. Eu vou lá embora. Calma, calma. Tem até um mercadinho pro lado pra te comer. O que é isso, cara? É... Parece que a gente tá no meio do deserto e viu água, sabe? Eu acho que a gente tá no meio do deserto, o que você acha? Não, bizarro. Juro, não acredito nisso, cara. Se for realmente... Vai, vamos, antes de contar a vitória. Quanto? 100 mil. Tá bom, então. Ok? Ok. Tá bom. Obrigado. Vamos embora. Tá bom demais, cara. Olha. Só que é ventilador, não ter condicionado. Perder o wi-fi. Estamos instalados naquele lugarzinho que a gente pegou. Só o único problema. Qual que é? Você que viu. Não tem chuveiro. Entrei pra fazer xixi no banheiro, não tem chuveiro. Banho é de balde, de caneca. Caneca. Água fria, 100%, não tem nada de água quente. Ainda bem que não tá frio, podia ser pior. Nossa, a gente tá todo sujo, imundo, suado. Meu pai de céu. Só queria um banho. Mas enfim, não tem problema. Ainda chama um restaurante que parece uma balada aqui, com essas luzes todas, pra comer um arroz frito aqui. Vambora. É o que tem, é o que tem. Um dia longo, mas estamos finalizando tranquilo e tudo deu certo no final. Fora o banho. Boa noite, até amanhã. Que barolho. O que você acha que ele não vai cantar agora? Canta. Canta. Apresenta ele. Agora vamos pra cidade onde a gente era pra estar dormido ontem e não conseguiu, por conta de tudo que se passou. E lá a gente vê o que a gente faz. Uma horinha até lá. Decidimos lá. E tomar um café também, porque tomamos rente fome. Nossa, nossa. Que barolho. Que barolho. Que barolho. Os dois ficam assim, ó. Que barolho. Que barolho. Que barolho. Que barolho. Que barolho. Que barolho. Em 1960, a CIA dos Estados Unidos, criou um exército chamado de secreto, em coalizão com a resistência direitista do Laos, pra interromper o avanço do Patetlau. Mas a ideia nunca foi transformar o Laos em um rampo de batalha. Muito pelo contrário, as dificuldades geográficas, topográficas e climáticas do seu território não eram nem um pouco convidativas. Assim, a saída que o governo americano viu pra prejudicar a entrada de suprimentos do Laos pro Vietnã foi de bombardear de forma extensa e intensa o território antes que o Patetlau e a Força Comunista do Vietnã ganhassem força pra revidar. Assim, em 1964, a Força Aérea Americana começou a bombardear o território laosiano numa frequência assustadora e inimaginável. Era como se os Estados Unidos lançassem um avião cheio de bombas a cada 8 minutos, 24 horas por dia, por 9 anos seguidos num território na teoria neutro. Isso significa cerca de 2 milhões de toneladas de bombas coletivas, o que é mais do que todas as bombas explodidas na Segunda Guerra Mundial juntas. Como resultado, em 1975, quase 10% da população do Laos, ou equivalente a 200 mil pessoas, tinha morrido. E o dobro disso se feriu. 750 mil pessoas, o que era mais de um quarto da população, se viu refugiada. E dos americanos, foram 728 soldados que perderam suas vidas nas operações aéreas no país. E além disso, incríveis 30% dessas bombas não explodiram no momento do impacto. E então, mais de 80 milhões delas se espalharam por todo o país. Essas ainda mataram mais de 20 mil pessoas e feriam outras centenas de milhares, desde o momento em que o bombardeamento na verdade acabou, até os dias de hoje. Assim, o Laos se tornou o país mais bombardeado da história. E mesmo assim, os Estados Unidos, o grande responsável por esse título, não encontrou o que queria. Assistindo o socialismo, então vencendo o país após a final da Guerra do Vietnã. O regime socialista, desde 1975, é a forma de governo até os dias de hoje no Laos. Como é da mesma maneira para duas pessoas? Sim, 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 sim. O country, o fang e o riz. Porto falso... Tê pra falar da guerra. Tá pra falar da guerra aí, Tê pra falar da guerra. Tê pra falar da guerra aí. Ela é francesa? Ela é francesa? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Gente, aqui é fácil escolher comida aqui! Aqui é o menu! É só escolher! O que vocês querem? Cara, nem pela foto dá pra entender o que é! Aqui dá pra ver que tem, sei lá mano! O que é isso aqui cara? Enfim! A gente pediu o peixe! De alguma forma! Agora sim! Esse peixinho que vem direto desse rio aqui ó! Da Mekong! Tá feliz, tá isso? A gente tá jejum, tá? Faz tempo mesmo que a gente não come! Nossa! Que delícia! Olha isso aqui! A carinha deste peixe! Que delícia! Que delícia essa comida! Esse aqui é o Sticky Rice aqui do Laos! Eu não vi na Taranã! Você viu na Taranã disso? Eu acho que tem! Enfim! Mas o Laos tá bem famoso! Ele é um arroz! Eu não sei se ele é feito diferente ou ele é um grão diferente! Ele fica 100% grudadinho assim ó! Parece que quando eu cozinho arroz normal fica 100% grudadinho! Agora eu vou molhar no molho ó! É um pãozinho! É muito bom! Hum! Hum! Fomos convidados agora pra tomar um café na casa daquele casal ali ó! Aquele casal falou que é um café brasileiro! Vamos ver se é mesmo! Mas que legal! Olha esse convidado gente! É um senhor francês casado com uma senhora Laosiana né? Se bem que a novela é carro lindo! O que que eu trouxe isso aqui? Eu não sei! Deixa eu te contar! Bom! Enfim! Bora! Eles são esse carro aqui da frente cara! Estamos seguindo eles até a casa deles e lá a gente vai tomar um café! Que loucura isso cara! Daqui aonde isso cara! Que loucura isso cara! Que loucura é seu cará! Chega! Rejeitado! Realmente é café brasileiro cara! Olha aqui! Hum! A casa deles é linda e maravilhosa! Olha isso cara! Imagina belezinha! Que coisa incrível! E a gente aqui Therese! É a campanha? É a campanha! É a campanha! É a campanha? É a campanha? É a campanha! É a campanha? Eu sou fôrquido! e o café brasileiro tá mesmo da história de como é como funciona a vida aqui agora bora parte de uma recomendação de ônibus e nosso próximo destino vamos pular a capital que a gente vai voltar aqui para o capital depois deixar a moto e vamos criar uma caixeira que ela falou que é bonita é a carolina e as duas horas a gente vai aqui como agora é uma viagem mais longa é uma estrada melhor pelo menos e vamos embora né entendemos bastante sobre como é o comunismo aqui como aconteceu é interessante falar que a caroline na verdade ela é filha de lausianos né que ela nasceu na francia na verdade por isso que ela fala francês com o vincent que é o marido dela os pais dela saíram do laos e quando o comunismo chegou em 1935 segundo eles eles trocaram algumas palavras da língua os três tipos de linguagem que tinham diferentes daqui e aí por isso ela fala a língua mas não fala perfeito porque a língua que ela fala com os pais é a língua pré-comunismo depois que o comunismo entrou no país não foi isso Thais depois comunismo entrou no país 35 eles mudaram propositalmente para as pessoas justamente que voltarem para cá não consigo entender a língua impressionante eles moram aqui hoje até por conta do comunismo eles não pagam nenhum imposto não pagam nada então para eles é maravilhoso que eles vêm com o euro que é uma moeda fortíssima comparada daqui e vivem que nem reis mil euros com mil euros por mês os dois vivem 5 mil euros seria o que mais ou menos uns 5.500 reais hoje eles vivem os dois muito bem durante um mês nesse nesse ranchozinho deles aqui que coisa louca cara bizarro vambora vamos continuar nossa aventura aqui quatro pessoas tá quatro pessoas uma moto e se reclamando aqui tá duas só se reclamando tá tá registrado chegamos ao ponto onde o casal nos recomendou vir né e agora o caminho para vamos vir seria reto talvez pode fazer um desvio de 37 minutos para a direita para chegar na cachoeira até agora não chegou a decisão ruim né de hoje a decisão de agora foi ir para cachoeira espera que não seja a decisão ruim vamos embora vamos fazer o que a gente tem que não tem que saber até amor não é não é não é é é é e Não, eu tô muito... Ih, rapaz, tem uma placa azul. Olha aqui, parece... Olha! Calma, não comemora. Não comemora. Ó, o cachorro bravo na porta. Você tem isso aí, Lauro. E agora, hein? O que a gente faz? Parece bonitinho mesmo. Não, olha isso. Tem que passar... E agora? Agora que tem que buzinar, eu não buzino. Ó, tá perto, pessoal. Tá perto. É, mas é cachorro... E o cachorro bravo? Tá, abre. Tem que abrir, vai. Ih, eu bem. É a melhor coisa que a gente vai ver agora. Tem chuveiro? Chuveiro privado com descarga, tá? Isso aí é luxo aqui no alto. R$ 250. Ah, Lucas. E aí? Não é muito, né? Não é, não. Tá brincando, né? Vamos tentar negociar rapidinho. Não. Vamos tentar negociar, não fui ser bem seguido. Ah, mas é bom. Eu não vou sair daqui. Você gostou, né? Não, eu vou tomar banho. Vamos embora, então. Tô, tchau. Ok, ok. Isso aqui é nosso quarto. Filma onde tá nosso quarto. Filma nosso quarto. Aqui e olha pra frente. Olha pra frente. É, rapaziada. Branquinho, branquinho. Vamos ver. Mas foi nos quatro deles. Esse é meu rosto. Pós o dia inteiro dirigindo mais ou menos umas quatro horas e meia de bike. De moto, no caso. Não tá longe do jeito. É quatro horas do metáforo. E aí, você acha que não pode transitar peixe? Pensando assim? Pô, a gente demorou duas horas e peixando. Poxa, a gente não pode transitar todas as horas. Pensando assim? Baladinha. Se bem que pode ser efeito de Natal. Não tem chance de ser. E tá novo. Bom dia. Começamos o dia aqui. Cinco minutinhos onde a gente tava dormindo. A gente viu que tinha uma cachoeira. Que nem a que eles recomendaram pra gente. Era um outro. Vamos ver como é que é essa cachoeira aqui. São nove e meia da manhã. Eu tô morrendo de sono ainda, mas... Vamos ver. Chegamos na cachoeira, mas ela tá meio abandonada, né, Thais? Deserto. Mas ela é bonita. Acho que eu vou levantar o drone pra ver como é que fica aqui. Vamos ver de cima. Depois sim, foi a vez de visitar a Nampien-Nor-la-Pas, a cachoeira principal que o casal francês nos recomendou. Olha pra cá. Olha pra cá. Começou aqui, então, sem equipamento, sem nada. Só passando por umas pontes suspensas. Olha a altura que tá isso aqui lá embaixo. O cara tá com medo de cair um celular na minha mão, velho. Olha lá. Mas é isso. Então tá valendo. Tá rodando já. Bora, Thais. Vamos? E o guia já foi, tá? Só pra me dizer. E o de Havaiana. Caraca, é alto, tá? É alto. E descobrimos na raça que os mil metros que tava lá no cartel, escrito, não era de altitude. Era de distância. É um quilômetro andando em cima de ponte. E cansa andar assim, viu? Você tá doido. Mas chegamos agora na cachoeira. Ah, chegamos. Cachoeira. Se liga. Chegamos. Tá impressionada com a cachoeira? Tá impressionada com a cachoeira? Ela é bonita, mas ela tá seca. Não vazia. Tá um pouquinho seca mesmo. Mas o rapaz tá falando pra gente. É, mas as fotos falam bem mais bonitas. Mas enfim, linda, né? Linda. Valeu a pena. Com certeza. Valeu a pena. Um quilômetro de... Nessas pontezinhas? Canopy Walk. Vambora, vai? Deu. Bora, partida. Agora sim, já nos encaminhando de volta pra Van Vieng, o ponto de partida, nos dirigimos ao norte e decidimos passar a última noite na cidade de Talat. E essa foi, sem dúvida, a melhor e mais bonita estrada que a gente pegou. E melhor ainda porque hoje foi sem perrengue. Caraca. Que vista, hein? Caramba. Chegamos, né? Cara, paraíso esse lugar aqui que a gente chegou, hein? É grandíssimo. Pô. Já pagamos 250 mil quips pra ficar. Parece ser maravilhoso. Ainda temos o restinho de dia, ó. O sol tá bem alto ainda. Vamos aproveitar pra tentar curtir um pouquinho aqui a beira desse rio. Represa, enfim. Tudo aqui perto. Vambora. Já temos lugar pra ficar pelo menos. Chegamos cedo hoje. Chegou! Quanto tempo faz que a gente não toma um café, cara? Aliás, a gente tomou ontem, né? Com ovo. Capô. Capô. Caputino? Latte. Latte. Muito obrigada. Caputino? 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 O último dia foi só pra voltar mesmo. E tentar chegar até as 13, o horário combinado pra devolver a moto em Van Vieng. Hello? We're going to Van Vieng? Van Vieng. Yeah. Not here? No, no. Caraca. Aqui entendi agora. Ele tava falando pra gente ir pra uma estrada daqui, ó. Acho que não vai passar aqui não, hein? Acho que não vai passar. Não. Ah, contra a mão mesmo, filho. Tá bom. Contra a mão mesmo, então vambora. Eu acho que essa aqui que é a autoestrada chinesa que o cara falou. Lembra? O cara falou que a China fez uma Lao Chi, né? Lao China Express. Confirmado. Não pode ir motos. Essa segunda entrada que a gente tentou entrar, a gente tem que pegar o caminho mais longo mesmo. Uma viagem que era pra ser de uma hora. Já tá sendo de duas e vai ter mais 50 minutos e uma hora pra chegar. Então vambora, a gente tá atrasado. Apesar de alguns erros de caminho, mais uma vez por conta do Google Maps, nenhum foi grave. E assim, conseguimos chegar. We have to pay one day more. Yeah. One day more, one day more. One day more, one day more. Yes. One day more. Yes, yes, yes. Ah, isso é bate, isso é bate, isso é bate. Desculpa. É que eu tô meio... É, quanto mais rápido melhor o cara tá olhando as coisas já. I think, I think no, yeah. It's okay. It's okay, I think so, but if you, if you... Muito obrigado, tchau tchau, tchau Juro por Deus Ai rapaziada, é isso ai cara Nos vemos no próximo vídeo Um beijo pra vocês